Eu quero ter você por toda a minha vida Minha volta, se é cego meu querer Melhor seria ser seu riso, sua má Pra estar contigo em cada amanhecer Espero anoitecer Seu corpo ainda é minha Magda Magda Sereno em meu prazer Sua falta me faz crer Que a vida é quase nada Saudade voa longe pra te ver Pra estar contigo em cada amanhecer Saudade voa longe Pra estar contigo em cada amanhecer Saudade voa longe pra te ver Saudade voa longe pra te ver Saudade voa longe pra te ver Saudade voa longe pra te ver